Esse é um trabalho realizado aqui na cidade de Porto Velho. Nós enviamos para o 17 Congresso Brasileiro de Medicina de Comunidade falar a respeito da campanha de inserção de DIU no norte do país como um relato de experiência que foi realizado no Centro de Referência de Saúde da Mulher juntamente com a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de Referência de Saúde da Mulher e o Centro Universitário São Lucas. Eu sou Ilda Valéria Vera Veloso, médica formada pelo Centro Universitário São Lucas de Porto Velho, Rondônia. Sou residente em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal de Rondônia. Pós-graduada em Medicina e Metodologia Científica pela Universidade Federal de Rondônia. Sou fisioterapeuta pela Universidade Camafilho do Rio de Janeiro. E a realização desse trabalho, a campanha de inserção de DIU no norte do país é em cima de um relato de experiência. O governo legaliza os métodos contraceptivos por meio de campanhas que legitimam o uso dessas ferramentas. A Prefeitura Municipal de Porto Velho, ela disponibiliza, juntamente com o Centro de Referência de Saúde da Mulher, o dispositivo intrauterino que é oferecido às mulheres rondonienses, às adolescentes e mulheres daqui da capital e do estado de Rondônia. Pois o governo legitima o método contraceptivo por meio de campanhas que legitimam o uso dessas ferramentas, autorizando a disseminação da pílula e do dispositivo intrauterino DIU. Atualmente, o sistema único de saúde da região rondoniense oferta à população DIU de cobre, que ostenta a vantagem de custo baixo, com a durabilidade de 10 anos, e não tem eficácia reduzida pelo uso de medicamentos. Com o objetivo de relatar a experiência de residentes de medicina de família e comunidade, inseridos numa dinâmica de planejamento familiar e a importância para a formação no âmbito de educação e saúde pela primeira vez. Isso ocorreu. Antes era somente o estudante de ginecologia obstetriz que fazia parte disso, o residente de GEO que fazia parte desse projeto aqui na nossa cidade. O planejamento familiar tem como objetivo oferecer uma extensa escolha de métodos contraceptivos. Todavia, infelizmente, há uma dificuldade no acesso à escolha dessas ferramentas, devido a fatores como oferta e demanda, levando cerca de 214 milhões de mulheres sem suas necessidades de contracepção modernas em regiões subdesenvolvidas. Diante disso, no dia 3 de março, o governo municipal de Porto Velho realizou a campanha Você Decidiu, com o objetivo de inserir 200 DIUs em 200 pacientes da rede municipal, com a ajuda dos residentes de ginecologia e obstetrícia e, pela primeira vez, dos residentes de medicina de família e comunidade, e internos de uma instituição de ensino privado, supervisionados por médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia. A campanha Você Decidiu ocorreu no Centro de Referência de Saúde da Mulher, em Porto Velho, Rondônia, e ela conseguiu alcançar a meta traçada, inserindo 200 DIUs em 200 pacientes, no período de 8 às 17 horas, do dia 3 de março. A campanha contou com o auxílio de 13 residentes do primeiro ano de medicina de família e comunidade e 12 residentes de GEO, de ginecologia e obstetrícia. Os atendimentos foram realizados em 5 salas, com a supervisão de 5 preceptores de GEO, distribuídos um em cada consultório, é que é de suma importância relatar que foi a primeira vez que contou com o auxílio dos residentes de medicina de família e comunidade, onde houve a troca de conhecimento nessas duas áreas distintas, uma vez que a gente recebe muito essas pacientes na unidade básica de saúde. Então, é importante que nós tenhamos essa vivência, pois recebemos muito essas mulheres e adolescentes. É importante a participação dos médicos de residência de medicina de família e comunidade em campanhas e estágios de inserção de GEO para o nosso aprendizado, buscando competências relacionadas à promoção e prevenção de saúde sexual, bem como no início de uma reflexão da Prefeitura de Porto Velho. Se disponibilizou a esse serviço, onde, inserindo o nosso residente de medicina de família, põe como competência esses profissionais o manejo de pacientes na atenção básica, descentralizando assim o cuidado, o desfocado apenas no centro de especialidades, desafogando o centro de especialidade. Bom, nós aqui agradecemos muito a nossa participação no 17º Congresso de Medicina de Família e Comunidade. Obrigada.